É mais uma da Comembol Virou treta ao torneio Libertadores Se liga no ritmo Olha a mutreta Libertadores Virou piada O nosso grande torneio Continental Bagunça e treta Coisa suspeita Desse jeito eu nunca vi Cruzeiro e Santos Prejudicados E o River Plate perdoado Para a final Olha que lindo Dois argentinos A Comembol ficou feliz Buenos Aires vai parar Um jogão tão bom assim Nunca vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi Mas a torcida Do River Plate Quebrou o palco O rival no Monumental Jogo suspenso Vai, vai, Boca pedindo Vai, vai, pro troféu ficar pra cima Só pra cima, só pra cima, só pra cima Che, mira que partido perdido Mira, não é partido ninguno Boca campeona Si, não é que ir a Monumental de Lune É Boca campeona E sigue, sigue, sigue a pelota Vai, vai, vai E o resultado E o resultado É um campeonato Com menos bola E muito mais tribo Na Boca e River Tão de castigo Vão jogar lá em Madrid Em Madrid, em Madrid E o torneio Quero homenagem A quem pôs fim ao período colonial Foi pra Espanha Para a tristeza Do Simão Bolívar e São Martim